Já deu chusá Enquanto o pastor Henrique Está sendo usado De forma muito poderosa Para essa família Deus falou comigo assim ó Diga para o meu servo Fica de pé Que a unção que ele vai receber Hoje aqui dentro Vai fazer ele Conquistar Tudo que o diabo tomou Da mão dele Enquanto o senhor estava falando da sua história Do pudim de pão Das dificuldades que o senhor passou Ele foi lá nos 13 anos De idade dele Que o sonho dele era ter um carrinho de brinquedo Ele não tinha E Deus falou para mim assim ó Eu fiz ele prosperar e crescer Mas no ano de 2021 O diabo tirou tudo da mão dele Só que Deus falou assim ó Até o fim dado esse ano E antes da IPTM de Madureira 9 inaugurar Tu vai ter que ser o maior pilar desse altar Não só financeiro Mas também espiritual Porque há uma unção Que Deus está derramando sobre você Há um chamado de excelência Eu vi uma bíblia aberta Toda dourada na tua frente E Deus falou assim ó Se prepara para descer a revelação da minha palavra Telep dará o acanto Levanta a mão para adorar o nome de Jesus Porque Deus está aqui E aí